Olá, bom dia. Meu nome é Rafael Ledesma, sou jogador profissional de futebol. Queria mandar um abraço para o pessoal do Guma Brasil FC, aí do Japão, do meu amigo Andréa Miller. Queria mandar um abraço para essa rapaziada aí que continue em busca dos seus sonhos. Eu também fui em busca dos meus sonhos e consegui me tornar um jogador profissional. No Brasil, joguei em clubes como Juventude, Flamengo, Atlético Mineiro e fazem 12 anos que estou na Europa já, passando por alguns países. Bom, espero que vocês possam continuar se empenhando e que um dia, com certeza, o sonho de vocês irá se realizar. Um abraço a todos aí e um abraço especial para o meu amigo Andréa Miller.